Acende! Isso, pode ser melhor! Acende mais isso! Isso! A luz da coelha! Toma a coelha da barra! A uma pulinha carioca! Bicho é maravilhoso! Vem, vem, vem! Salve, rapaziada! Salve, Mister Padra! Salve, Jesus! Caca comigo agora! O ritmo é cheio, vem, vem Oh, 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 cadê, biché, biché Oh, 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 cadê, 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 cadê Aqui no trânsito eu falo, a mão abriu, a boca limpa, na dor, eu vou ser Essa torreira de choro, tá perdido?